Só não te bato porque não tenho razões patológicas. Pedagógicas. Por aí. Claro, que se pode inspirar de alguém cuja educação tenha sido praticamente nula. Mula? Eu disse nula com N de Nécio. Eu entendi mula com M de Mestre. Ô, Chiquinha, veja o que eu encontrei na rua. Puxa, é um cachorro? Não, é um hipopótamo. Puxa, mas parece um cachorro. Já cheguei, tesouro. Oi, mamãe. O que esse animal está fazendo aqui? Ele estava contando que encontrou um cachorro. As crianças tinham razão. Dá para notar que nunca foi a uma escola. Bom, foi talvez porque eu... Não, 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 não se preocupe, seu Madruga. Me agradam muito os homens em seu estado natural. E eu vou lhe dizer uma coisa, seu Madruga. No dia em que eu me casar, casarei com um homem inculto. Com licencinha. Dá licença, Chavinho. Dá licença. Nunca é tarde para estudar, né? Onde está o Godine? Se cansou de ficar aqui e se mandou. E agora quem vai me pagar o que o Godine ia gastar com a foto que eu ia tirar? Bom, isso eu não sei. Mas pode tirar uma foto de mim. Vai estourar a câmera. Você é o namorado da minha filha? Não, meu coronel. Seria honra demais para mim. Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para mim. Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para ela. Eu vou fazer as contas para ver por quanto eu posso deixar para você. Ah, sim, por favor. Toma! Kiko, mas que barbaridade está fazendo? Você não sabe que não deve comer confete? Com o couro! Não é isso que você queria que eu te comprasse uma coisa? Não! E muito menos para aposentar esse vagabundo. Índio, índio, come e chora. Índio, come e chora. Fala, galera! Passando aqui para avisar que eu criei um canal secundário. E nele eu vou estar mostrando a minha cara, fazendo vídeo, isso mesmo. Lá no meu canal secundário você vai encontrar vídeos assim. Se a pessoa, ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem. Cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? O Paulo Muzi realmente mandou essa. Por que o Capitão Pátria falou? Eu sou melhor. Eu sou melhor. E a gente vai ver a maravilha do que é o marketing. Porque o marketing, você sabe, né? O marketing é arte de fazer você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem e que a princípio você nem queria. Viva o marketing, né? E digo mais, se você comentar a hashtag linguiça nos comentários do último vídeo que tiver sido postado lá no meu canal secundário, eu vou, eu vou selecionar três comentários aleatórios para aparecer no começo do meu próximo vídeo que eu postar lá. Olha só, que isso! As três melhores linguiças vão aparecer no começo do próximo vídeo que eu postar lá. Olha só. Quem sabe a sua linguiça não aparece também, né? Na telona do vídeo aparecendo lá a sua linguiça. Recado dado, é isso, irmão. Prometo que no ano que vem vou emprestar todos os meus brinquedos para o Chaves. Uma conversa fiada. Chaves, não seja bobo. Aproveita que ele está dando a palavra. Ele disse a mesma coisa o ano passado e não emprestou nada. Acontece que eu emprestava o brinquedo e logo, logo ele quebrava e chutava. Você promete que se eu emprestar um brinquedo, você não vai chutar ele, hein? Sim, sim. É assim que se faz. É assim que... Chaves! Quem te deu permissão de pegar o meu triciclo? É que ele estava ali... Nada! Se você tem vontade de desistar com o meu triciclo, o que custa me pedir emprestado? Você me empresta. Como é que se diz? Por favor. Isso mesmo. Não te empresta. Eu tenho que dois mil cruzeiros e um desses mil ia ser pra você, mas agora não te dou nada. Pois isso não me interessa, porque eu vou levar pro dono da venda essas garrafas vazias, ele vai me dar 50 cruzeiros por causa da garrafa e eu vou ter mais dinheiro que você. Isso é o que eu quero ter, porque o dono da venda não aceita garrafas rasgadas. Não se diz rasgadas. Quebradas. E além disso, não tem nenhuma garrafa quebrada. Por que você me diz dessa aqui? Não está quebrada. Agora o senhor é sapateiro? Bom, se a senhora não tiver nada contra, não é? E por que eu teria alguma coisa contra? É que, sabe? Então, por que foi que perguntou? Ah, bom, porque eu acabei de me lembrar que eu tenho um par de sapatos velhos. Sinta com ele nos pés. Sinta com ele nos pés. E eu entendi mula com ele de mamãe. De mamãe de quê? O que você está comendo? O sanduíche de presunto. Quê? Sim. Compra. Mas agora eu não te conto onde eu escondi a lagartixa. Isso também não me interessa. Onde você escondeu, hein? O que te importa? Coma torta. Obrigado. Eu não vou te emprestar meu livro de animais, que tem fotografias e desenhos de animais. Os animais sabem desenhar? Não é por nada, não. Mas que besta você é. Você não vai com a minha cara? Eu não gosto que me chamem de tonto. Eu não disse tom, eu disse besta. Por isso? Sim, você acha que eu sou meio besta? Não, meio besta, não. Completo. Ainda bem que eu moro no Rio de Janeiro. Não precisa... Não precisa sentir isso. E você, quem que era seu melhor amigo na vila, Kiko? Quem? Quem que você prefere? O Chaves ou a Chiquinha? Ei, eu prefiro... É pra te ajudar? É. É, sabe? É, pra dar outra coisa aqui. Certo. Não, completo. Por isso, espera, espera. Se você acha que eu sou uma perfeita besta... Não, não, não exagere. Neste mundo não há ninguém perfeito. Certamente. Mas o Kiko é quase perfeito. Ouvimos. Exatamente. Vou te dar outra oportunidade. Dá servido? Sim. Pois vai comprar. É, porque nós ganhamos as três moedas do Kiko. A gente podia ter perdido. Olha o coitado. Kiko, você quer? Sim. Comprar. Tanto temos que ter descrição para que o senhor Madruga não saiba de nada. É isso aí. Ai, que legal. Que eu não saiba nada de quê? Não. Não. Vocês estavam falando de mim. Ah, o que é isso? Com licença, papai. Com licença. Com licença, seu Madruga. Com licença, senhor. Com licença, ok? Vem cá. Você vai me dizer o que estavam falando de mim. O senhor não conta pra ninguém? Não, que legal. Você pode ser burro, mas não deve abusar. Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Não precisa? Do jeito que vai, você vai ser o campeão dos burros. Me chamou? Bom, eu me referia ao campeonato local, não ao mundial. E eu sou o campeão do mundo? Campeão absoluto. Kiko, Kiko. Agora eu vou arrebentar suas mochichas. Ai, não, Charles. Não, não faz isso, não, não. Não, Charles, para, eu faço isso. Foi sim, querido, querendo. Puxa vida, bem que vocês falaram que assim que chegasse o professor de Nafales, você ia lhe dar uma vassourada. Eu disse isso? Isso foi o que você disse. Um, não, não. E ainda deu mais uma? Oh, garoto, que palavra, hein? Ai, que montada nessa vassoura. Você fica igualdinha à bruxa do 71. Kiko, por favor, já te disse mil vezes para não chamar de bruxa, senhorita Clotilde. Obrigada. Não vê que pode te transformar num sapo? Ora, olha aqui, menina. Não é preciso transformar o Kiko num animal. Vai sacar e parece. Além disso, esse sapato tem um buracão, seu barriga. Eu já disse que ganhei. Que ganhei esse sapato há uma semana. Qual é o problema? Mas eu estou vendo com os meus olhinhos que o sapato tem um buracão. Ah, sim. Então vamos ver. Dê uma olhada. Diga, qual é o problema? Um buraco de enfiar o pé, tá vendo? A Biste. Agora aquele fresco que eu vou vender. Você acha que poderíamos remediar a situação com isso? Cinco mil cruzeiros. Diga, batata. Deixa eu lembrar, Kiko. Veja, aqui tem um endereço de um psiquiatra muito bom. Fala com a tua mãe que levaram até lá. Onda! A bandeira dos piratas tremei alto no mastro do mastro. No mastro do alto. No alto do mastro. E a... O tesouro, o tesouro vai pertencer todinho aos piratas. Os piratas estão muito potentes. Estão na ilha. Na ilha estão os inimigos. Mas como os piratas são homens valentes, não tem medo. Olha, escuta Kiko, nunca te deram uma boa martelada às segundas de manhã. Uma martelada na segunda de manhã... O que que é hoje? Segunda e é de manhã. Toma. Essa é a posição. Assim, assim. Não se mova. Assim. Não respire. Hein? Assim. Lá vai. Lá vai agora. Um momento. Não se mova. Godini! Ô, Kikinho. Você ainda não sabe? A carne de burro não é transparente. Ah, bom, depende. Se for um burro assim bem magrinho, pode até ficar bem transparente. O que faz? Eu não entendo inglês. É para aprender uma língua estrangeira. Primeiro você tem que estudar a anatomia. Anatomia? Olha, papai, a anatomia não é o que estuda as partes do corpo? E a língua não faz parte do corpo? O que é que é? Não tem nada para fazer? Eu não, seu Madruga. E o senhor? Acho que é muito difícil amar os inimigos. Mas amar os idiotas é quase impossível. Ai, ai, olha a minha mão. Tá vendo o que eu fiz? Eu me cortei com a tesoura. Olha só. Uhum. O que o senhor dizia a respeito dos idiotas? Você vai assinar isso aí ou não vai? Bom, sim, mas... Mas deixa por meio milhão de cruzeiros, tá? Ah, diz que sim. O que é que custa? Anda, não seja assim. Anda assim. Não posso. Tenho muita despesa. Pois então eu não assino nada. Então eu te arrebento as bochechas. Por isso eu digo que agora eu assino. Vou lá esquentar o Dragon Flow pra você. Tenho tantos aqui. Dá pra dar e vender. Você vai bem, jovens? Eu vou contar pra minha mãe. Eu já vi que você picou com o cachorro. Conta pra ela e eu te arrebento. Por isso eu digo que não conto nada. Tá certo. Em segundo lugar. E como não quero me estender muito... Senão vai bater no teto. E agora você vai colocar esse cachorro onde o encontrou? Não, não. Mamãe, já viu quem está aqui? Eu não quero voltar a ver esse animal. Quantas vezes eu vou ter que explicar que eu não quero cachorro? Não se preocupe, dona Florinda. E nunca mais voltarei a pôr os pés aqui nesta vila. Eu não compreendo por que quer ir embora. Quando o Kiko lhe disse que eu estava aqui, a senhora disse que não quero voltar a ver nunca mais esse animal. E a lei falava de outro animal. O quê? O que está fazendo? Olha, se você tivesse gasto aquele dinheiro que tinha com a torta de presunto, você já teria comido e não teria mais nada. E no entanto, agora tem um grande negócio, tudo graças ao meu conselho. Isso nem bom negócio é. Veja bem, porque esse tempo todo eu só consegui vender um. Quem é que o senhor se refere quando diz aquela velha? A minha viola. A minha viola, que é uma viola muito velha. Ah, claro. É que todas as coisas se parecem com seus donos. Por prósito, essa vassoura é sua, não é? E você está dizendo que essa vassoura se parece comigo? Bom, na verdade, a vassoura é um pouco mais magrinha. Chaves! Não sabe que essas comparações são ofensivas? Mas as vassouras não entendem. Pode ir até entrar. Sim. É por isso que fala tão esquisito. Não, 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 sim, sim. Eu vou falar sério agora. Ah, sim. Tem pé de porco? Sim. É por isso que anda gojado. Tá, 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 tá. Já vou pedir já. Tem banha aí? Não. A gente nota. Tchê, 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 tchê. Ei, tem carta pra mim ou não? Procure. Ai, eu tive um dia terrível. Terrível. Escute aqui. Acaba de pedir que eu procure se tem carta pra mim? Sim. Me faz esse favorzinho. Faz. E aproveita pra pegar as outras cartas e entregar nas casas. Não. O que significa isso? Estamos fazendo uma manifestação pacífica em favor da criançada e contra a adulterada. E essas letras têm algum significado? Claro. Exigimos melhoras pela liberdade. Ah. Mas eu pensei que queriam dizer outra coisa. O quê? Esse mestre parece linguiça. Ah. É. Mas que outro animal? Pra quê? Daquele do Chaves. O cachorro que estava com o Chaves. Quero dizer que não lhe incomoda a minha presença. Ah, incomoda o quê? Se quando o senhor vê, minha mãe até pula de alegria. Ai, ai, que... O que vai pensar o professor Gêbado? Ora, dona Florina, não se preocupe. Afinal de contas, a senhora não seria a única. Não é verdade que vocês sempre chamam ele de mestre linguiça? Sempre não. Às vezes chamamos ele de trilho em pé. O quê? Sim. Ou então às vezes também chamam de tobogã de salto alto. É melhor dar uma espiada na cara. Sim. É, alguma coisa? Sim. O quê? Uma janela. Sabe, eu tenho um aparelho que serve para tirar vidros. Ah, é? Sim. Deixa eu ver. Isso serve para tirar vidros de uma janela? Sim. É. Para trás, para trás. Então, achou a sua correspondência? Não, eu nem sequer procurei. Tem um montão de cartas. Eu tenho muito mais o que fazer do que ficar aí procurando. É, cuidado. Seu maluco, olha só. Você não tem olhos, é? Se eu tenho olhos, por quê? Por que você tropeçou? Mas eu não tropecei com os olhos, eu tropecei com esse negócio. São cartas? Não. São tortas de queijo. Olha, Chaves, por acaso você sabe como se chama um animalzinho negro que caminha pelo chão e que tem oito patinhas? Claro, é a formiga. Que te bate na barriga. Ela perguntou, mas não era o animalzinho. A formiga que te bate na barriga. Volta lá e pergunta para ela. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? Ora, beija a flor. Que te acerta o cheirador. Se perguntarem por mim, diga que eu já volto. Vou dar uma volta com o professor Girafalho. Mamãe, e se não perguntarem, o que que eu digo? Eu mesmo. Ah, tá. Tá bom. O que eu não entendo é por que temos que sair para poder conversar um pouco. Ah, é que o ambiente da vizinhança é horrível. Não nos inspira a falar das coisas bonitas. Ah, o senhor não gosta de falar das coisas bonitas que existem no mundo. Não, eu detesto falar de mim mesmo. É o Lipe? Quem é? Sou eu, animal. Reconheci pelo shape. Olá, aqui está. Ele trago flow para você. Eu ensinei o que você deve perguntar. Agora, Chiquinha. Ah, vou perguntar isso para ela. É isso aí. Chiquinha. Eu? Mas, escuta. Espera só um pouquinho. O que que eu estou dizendo? Já viste? Qual é o passarinho que tira o mel da flor? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. Ah, aqui é churado. Ah, aqui é churado. As vezes também chamamos o senhor de a mangueira de bombeiro. Mas o melhor de todos é o encanamento de um quilômetro. Isso, isso. Encanamento de um quilômetro. O que é estar linda? Não seja hipócrita. Será que não sabe o que é preciso para poder rir na frente da minha cara? Subir numa cadeira. Vai querer sobre a mesa? Não, obrigado. Quer um café? Também não. Vai pagar a cota? Menos. Não, Chaves, vai ser a pergunta que você tem que fazer para Chiquinha. Olha, Chiquinha. O que foi, Chaves? Você por acaso sabe qual é o passarinho que tira a flor do mel? Pois o próprio nome está dizendo, Chaves. É Papa Mel. Eu disse outro animal que também come mel. E qual é? O beija-flor. O que te acerta, o cheirador? Ah, eu não sinto muito, mas já disse que sou doente. Sim, eu já sei. Você disse isso ontem. É, então... Mas eu já mandei chamar o doutor Chapatim. O doutor Chapatim? E o que tem de mal o doutor Chapatim? O que tem de bom o doutor Chapatim? Sim, sim, eu entendo. Pode ser, mas é mais barato. Ah, é claro. E por quê? Porque já que estou doente, por que não me leva no melhor mérito? Diga. Se você tem uma bicicleta velha, levaria para consertar uma oficina de luxo? Já botei uma bala... Chaves. Porque você é muito tonto. Agora pergunta pra ela. Qual é? A esposa do ganso. Ora, a gança. Ah, que te bate na pança. Não, não, Chaves. Pergunta isso pra Chiquinha. Então eu pergunto se a esposa do ganso é a gança. Olha, Chiquinha. Você sabe qual é a esposa do ganso? Não é a formiga? Qual formiga? Finish it. Ah, que te bate na barriga. Como se diz leão? Ah, lion. Gavião? Gavião. Muito errado. Vamos ver, Chaves. Burro. Eu preciso aprender. Ah, como se diz burro em inglês? Professor. O quê? E você deveria comer muito peixe. Porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Então, Kiko, precisa comer todo dia uma baleia? O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Então eu vou acabar comendo você. Você não ia varrer o pátio? Sim. Ou então vá antes que eu pegue a vassoura e te arrebente na cabeça. E depois do que vai voar? Olha, menina, se eu fosse a sua mãe... Eu não seria seu pai. O que vocês querem responder às perguntas? Você quer responder? Disse algo de errado? Digamos que não tenha sido extinguido por ser muito estudiosa. Pois eu quero lhe demonstrar que o senhor está enganado. Estupendo. Vamos ver. Você sabe o que estudam as ciências naturais? Não. Você disse que queria me demonstrar que eu estava enganado. Sim. Pois queira responder corretamente. O senhor viu como o senhor estava enganado? Por que estamos esperando que comece a aula? Peguem os livros e comecem a estudar. Mas por que ainda não está na hora da aula? É para que não percam o tempo com bobagem. Vamos a seus lugares. Rápido. Não precisa cumprimentar cada aluno. Não precisa cumprimentar cada aluno. Pegue o livro e comece a estudar. Porque se ainda não é hora de começar a aula... Se voltar a dizer que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Porque se ainda não é hora de começar a aula. O que eu estou dizendo é que todos nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitem. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde, que são, para falar a verdade, anciãs. O que se deve fazer quando um menino engole uma moeda? Fale você, Chaves. O que se deve fazer é esperar. Esperar o quê? Pensei de engolir o, né? Vamos ver um outro caso. O que se deve fazer quando uma pessoa sente uma dor no coração? Apagar a luz. Apagar a luz? Sim. Por quê? Porque o que os olhos dão, o coração não sente. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Martins? Quem é bruxão? Além da senhora? Quê? Não, eu acho que a Dona Clotilde não é bruxa, não. Ah, que bom. Está ouvindo isso, Chiquinha? Digo que é uma bruxa. Não é. É sim. Não, 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 não. Deixe, Chaves. Pode deixar. Há pessoas com as quais não vale a pena discutir. Sim. Claro, porque se fosse bruxa já teria feito uma mágica para se transformar numa mulher jovem. Seu Madruga, que bom ver o senhor. O senhor sabe que eu não sou de fofoca. Sabe o que acabam de me contar no salão de beleza? Que a senhora é um caso perdido? Não, não. A senhora também é simpática. O senhor é simpático. A senhora também é simpática. O senhor é bonito. A senhora também é simpática. Kiko, por acaso você não viu a Chiquinha? Ah, sim, muitas vezes. É uma baixinha, assim, sardenta, sardenta e você... Sim, eu já conheço, eu já conheço. Eu perguntei se você não sabe onde ela está. Ah, está aí. Ordem, está aí o problema, meu Deus do céu, que não foi. Para, antes que eu pegue a vassoura e te arrebente na cabeça. E depois, no que vai de um ar? Olha, menina, se eu fosse a sua mãe... Eu não seria seu pai. O que o senhor disse? Vê, não me diga que essas crianças estão amolando a senhora outra vez. Pois digo sim, seu Madruga, digo sim. Eu faço um só dia sem que a sua preciosa filha deixe de me chamar de bruxa. E acredita que ainda não consegui convencê-la? Professor Girafales, na sua idade brincando de amarelinha? Nem estou brincando de amarelinha. Nem tenho tanta idade como certa pessoa. Se está se referindo a mim, já lhe disse que apenas acabo de passar pelos 40. Do segundo tempo. Olha aqui, professor. Se eu fosse Dona Florinda, colocaria veneno em seu café. Se a senhora fosse Dona Florinda, eu tomaria esse café. Ah, bom, assim sim. Chaves, aí vem a bruxa de 71. Quem você chamou de bruxa? Chaves, está vendo alguma outra? Olha essa, agora você. Agora eu digo, nego. Vai, vai. E também não sabe onde está o chave? Esse com certeza está no barril dele. Jovens, a bruxa do 71 quer falar com você. Vem cá. Qual bruxa do 71? De ouro, ué. Pois eu não sou nenhuma bruxa do 71. Ah, por que? Mudaram o modelo da sua casa para a sua casa? Nós temos a obrigação de fazer favores para as pessoas que necessitam. Mas muito em especial para as pessoas como Dona Clotilde, que são, para falar a verdade, anciãs. Quem é uma anciãs? Sem falar da senhora? Conta a história de anciãs. Querido professor, vou fazer uma confissão. Fique sabendo que para meu último bolo de aniversário, eu comprei apenas 40 velinhas. O dinheiro não deu para comprar o resto? Olá, seu Madruga. Que milagre. Puxa vida, digo mesmo, Dona Clotilde. Há tempo que não a via. Bom, é que fiquei fora da cidade uns dias. Enfim, é que fui ver os parentes mais velhos que eu tenho. E não tem medo de múmia? Professor, me pergunta como se diz professor, porque eu já aprendi como se diz professor. Vai. Como se diz professor em inglês? Teacher. Professora. Teacher. Não, Chaves. Também se diz teacher. É uma palavra que não tem gênero. Portanto, é exatamente igual. Professor e professora. Entendeu? Sim, professora. Seis. Mamãe, eu estou jogando basquete bom e já insistei. Seis vezes. Que bom, tesouro. Continua jogando. Sim, mãezinha. Sete cestas. A senhora não sabe ao que se expõe se ousar socar em um só pelo do satanás. Eu... De quem? Do satanás. Assim se chama o meu cachorrinho. Bem, dizem que todas as coisas se parecem com os donos. O senhor e o professor Girafales tiveram uma briga e terminaram seu caso para sempre. O mesmo que o senhor e eu. Terminamos tudo. Direito joga as minhas calças no chão. Com o direito de que elas estavam no meu varal. Esta corda eu que coloquei. Mas quem pagou fui eu. E esta corda foi comprada pela bruxa do 71. Como disse, seu Madruga. É preciso que eu lembre diariamente que não sou uma bruxa. É lógico que eu não sei. Basta me lembrar cada sete. Se eu para de ser que ainda não está na hora da aula, eu expulso você da classe. Por que? Se ainda não é hora de começar a aula? Silêncio! Você não passa fome com o professor linguiça? Tá, 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 tá! Se me escapa em mim. Chega! Pegue os seus livros e comece a estudar. E você, Rodríguez, não vinha me dizer que ainda não é hora? É que eu não respondo por mim. Mas eu não ia dizer nada. Ainda bem. Mas ainda não é hora. Hoje eu não vou te machucar. Vou falar com a minha mãe e vou contar que você está sapateando nas flores que o professor Giravales trouxe pra ela. Nove cestas! Isso! Eu vou pra ele, explica. Não, senhor. Agora o senhor vai me explicar quando vai me pagar os meses de aluguel que me deve. Um momento. Não mude de assunto, senhor Barriga. Eu estou pedindo que... Não, senhor! Vamos resolver isso mesmo que eu tenha que acabar com o senhor. Mamãe! Não seja tonto, Kiko. Ele falou em sentido figurado. Explica pra ele. Não. O senhor sabe que isso é uma conversa de homem para homem. Está bem? Cadê o outro? Se essa rua, se essa rua fosse... Como você é, hein? Kiko, precisava passar aí justamente quando eu ia matar a lagartixa. Ia matar o seu Madruga? O que é seu Madruga? Nada. O que você está dizendo? Seu Madruga, o Chaves ia matar o senhor. Não é verdade. Eu estou caçando lagartixas, não minhocas. Pegue o livro e comece a estudar. Por quê? Se ainda não é hora de começar a aula? Tá bom, mas não se rir. Então não me deixe de dado! Kiko. Que foi? Olha aí, por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê? Já chegou a hora do recreio. Vamos correr. Vamos correr. Não te dou outra, porque eu estou de saída. Escutem aqui. Está bem, está bem, senhor Barriga. Já sei que veio cobrar o dinheiro do aluguel. Exatamente. Bom, eu estava aqui a sua espera. Estava esperando, por favor. Pois é, senhor Barriga, para dizer que, lamentavelmente, não tenho nenhum tostão. Bom dia. Bom dia, senhor Barriga. Olha, eu não... Eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. E desde quando teve? Como quando? Desde o mês passado. Eu não vi nenhum centavo. Ainda bem. É verdade que quase todas as canções velhas eram bonitas. Devia ver que bonito era tocar uma serenata. E como as donzelas suspiravam de paixão. Ai, que tempos aqueles. O que houve, Chaves? Por que que está sozinho? Não estou sozinho. Eu estou com o seu Madruga. Estávamos conversando muito à vontade até que chegou a peste. Viu só o que acontece porque não toma banho? Ah, pois não te dou, pipoca salgada. Pois então eu não te conto o que é que eu tenho aqui. Me dá que eu te conto. Primeiro me conta e depois te dou. Bem, vamos tirar a sorte e ver quem ganha. Fala um número. Oito. Nove. Eu ganhei. Não, assim não vale, não. Porque isso é da praça. Se eu dissesse oito, é claro, você é dezenove. É assim, qualquer um vai. Por que que você não fala primeiro, então? Seria igual. Vamos, siga o número, vai. Dez. Nove. O que está fazendo aqui? Eu nada. Eu nada. Está me atrapalhando? O que está fazendo? Eu estou atrapalhando o seu Madruga. Ah, deixa eu atrapalhar só um pouquinho. Olha, eu vou me atrapalhar perfeitamente bem e não deixar o seu fazer nada. Anda assim. Sai da minha, não. Sai daí. Eu não fui. Cala essa boca. Tem algo cheirando mal. É o que dá no tomar banho. O que está fazendo, jovens? Estão caçando lagartixas. Quieto, fica quieto. Tem uma ali, olha. Você espantou ela. E eu? Pois claro. Mas eu não fiz nada. Foi com a sua cara. O senhor sabe que para qualquer negócio desse tipo é preciso ter licença. Mas eu não sabia. É que eu só agora soube. Por quê? Ah, por quê? Porque todo mundo deve pagar impostos. Olha, meu caro sargento. O senhor vai me desculpar, mas eu sou um cidadão consciente. Como cidadão consciente, pago todos os meus impostos. Ah, então paga todos os seus impostos. Olha, eu sou um cidadão consciente, não um fanático. Tinha que ser o Chaves de novo. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Só não vou te bater, Chaves, porque hoje é Natal. E no Natal não se bate? Não, não. Claro que não, Chaves. Esta noite é de amor. Nesta noite deve-se perdoar as ofensas. Perdoar as provocações. Perdoar os aluguéis atrasados. Não, não, não. Deve-se perdoar tudo, tudo. Feliz barriga, senhor Natal. Você está ficando maluco, Chaves? É claro que não. Ah, então o que está fazendo? Ora, eu estou procurando o homem invisível. Ah, o homem invisível? Sim, não se lembra que no outro dia nós vimos na televisão um programa do Chapolin que tinha um homem que se tornava invisível? Ah, sim, já me lembrei. Pois é, ele anda por aqui. E como é que sabe que ele anda por aqui? Porque eu não vejo ele. Eu vim aqui porque meu pai mandou cobrar o aluguel. Olha só que bonito. É por isso que ele está ruim. Põe você para trabalhar desde pequeno em vez de pagar salário para um cobrador. Será que seu pai não sabe o perigo que você corre andando com tanto dinheiro? Eu não sei. Você tem dinheiro? Sim, mas apenas 5 mil. Eu guardo para você. Escuta, Chaves. Você acha que ele vai guardar gay? Bem, até demais. O que foi, Malu? É uma lagartixa. Mas claro que é uma lagartixa, mas já está morta. É um cadáver. É. Ninguém tem paciência comigo. Está bem. Vai me contar o que houve com a Malu, sim ou não? Ela se assustou com a lagartixa. Não tem vergonha de ficar assustando uma menina? Você viu o que você me deu, Chaves? Minha loção francesa, bobalhão. O que é isso? Ah, é isso que meu pai usa para não cheirar como gambá. O que foi que você disse, menina? Eu não uso para não cheirar mal. É para cheirar melhor. Pois fica sabendo que para mim é melhor que eu se sentir. Chaves, agarrei uma coisa. É o seu Madruga, tonto. Eu sei que o seu Madruga é tonto. Sabe que queremos convidá-lo muito cordialmente? Aqui vem a festa da amizade. Ah, já entendi. Quer dizer que quer me convidar como no ano passado. E como no ano passado eu lhe perdoei dois meses de aluguel. Senhor Madruga, está completamente enganado. Se acha que eu o convido para a festa só para que lhe perdoe, dois meses de aluguel. Sim, senhor. Desculpe. Este ano eu me conformo com apenas um. Por favor. Ela se assustou com a lagartixa. Não tem vergonha de ficar assustando uma menina? Eu? Assustando quem? Não, não seja burro, Kiko. E eu disse uma lagartixa de verdade, não uma senhora que parece lagartixa. Nem sou senhora e nem pareço lagartixa. É lagartixa e parece senhora? Escuta, Chaps, quem ganha uma moeda? Uma moeda? Sim. Sim, sim, sim. O que eu tenho que fazer? Me ajudar a mexer, tudo bem? Ah, sim. Então faça isso. E eu vou acertando aqui. Obrigado. Como eu dizia, se tem alguém nessa vila que parece uma lagartixa... É essa. Exatamente. E não vou permitir que... Oh! O que fez pra dona Clotilde? Não, nada. A dona Clotilde. Ela deitou aí sozinha. O que houve com dona Clotilde? Esmaiou quando viu a lagartixa. Claro. A coitadinha já está há muito tempo apaixonada por ele. Chiquinha! Onde estão os ovos que eu botei na mesa? O senhor botou um ovo? É. Bem que ele parece uma galinha. E agora, podia me explicar o que foi que a assustou? Ai, esse animal asqueroso. Qual animal? A lagartixa. Qual lagartixa? A que o doido do Chaves tinha. E me pôs na mão. E onde está? Quem? A lagartixa. Qual? Olha, o Seu Madruga está dando uma moeda para quem conseguir ajudar ele a se mexer. E eu consegui. Ah, pois eu também consigo. Onde está na cabeça que estilo valeu barra? Seu Madruga, está trabalhando como sapateiro? Não, estou jogando o Beise. O senhor não tem nenhum apelido? Tenho sim. Algumas mulheres me chamam de mamarro. Não, não é verdade. A dona Florinda chama ele de lombriga esticada. Joquinha! Joquinha! Onde você se meteu, sua lambisgoia? Eu estou há duas horas procurando ferro de passar. Onde é que está? Vai passar roupa? Não, vamos jogar futebol. A dona Florinda chama ele de lombriga esticada. Lombriga esticada? Não volta a mencionar a velha coroca do 14, ouviu? Meu senhor, volte a insultar essa digníssima dama e serei obrigado a quebrar isso que o senhor chama de cara. O senhor me bater? Sim. Não será muito fácil. Não será muito difícil. Eu não fui. Mas, peraí. O que foi? Alguma coisa está cheirando mal. Ah, então deve ser o seu pai que está voltando. Eu já disse que não deve cachuar dos outros. E ainda mais dos velhos. Como se emenda mesmo, hein? Como é? Olha aqui, é melhor não dizer nada, seu Madruga. Não diga nada. Agora me dei conta do que esta menina é uma cópia exata do senhor. Papai? Vai deixar que me insulte desse jeito? O que você disse que estavam procurando? O homem invisível. Por acaso não viu ele por aí? Sim, sim. Acabo de acompanhá-lo para tirar a fotografia que vai usar no passaporte. O senhor sabe como é que o homem invisível se torna invisível? Com uma fórmula que eu inventei. Sim, qual é a fórmula para se ficar invisível, hein? No caso do seu Madruga é fácil. É só emagrecer dois quilos e pronto. Escuta, pai. Me dá um dinheiro para eu ir comprar um doce? Escuta, filha. Será que não dá para ficar um dia sem pedir que dê dinheiro para isso? Dinheiro para aquilo? Dinheiro para aquele outro? Bom, meu patrício aqui está ruim. Ainda bem, amei. Já chega, tá? Gente, vem buscar o dinheiro do aluguel. Já estamos no dia primeiro. Já estamos no dia seis. Ah, então ainda faltam vinte e quatro dias. Sim, para completar o mês seguinte e os catorze anteriores. O senhor está contando também esse, senhor Barriga? Olha, seu Madruga, eu já cansei de vir cobrar o aluguel. Pois não venha e descanse. Seu Madruga, ensina para nós a fórmula para se ficar invisível. Sim, sim. Prestem muita atenção. Tchau. Agora, por que o Kiko não fica invisível? Bom, é porque ele tomou só um pouquinho. Não, chega, Kiko, senão você vai tomar tudo. É uma barriga triste, seu história. O quê? É uma história triste, seu barriga. Não quer entrar para tomar alguma coisa, um refresco, enquanto eu explico? Também, eu aceito uma bebida. Bom, bebida eu não tenho. Bom, então o refresco. Não, também não. Sabe, só falei por burocracia. Não quer um cafezinho de ontem? Não. Que bom, porque também já acabou. Invisível. Kiko está invisível. Kiko, não é verdade que você está invisível? Sim, claro. Não é uma coisa assim que se diga que bárbaro como está invisível o Kiko. Mas estou. Escuta aqui, Chaves. Por que você disse que o Kiko está invisível? Pois não está vendo o que não está vendo. Eu estou vendo o Kiko. Como pode ver se não... Ah, demora tão pouquinho. Ah, vocês estão fazendo eu perder tempo. Eu tenho que cobrar o aluguel de seu madruga. Que ficou invisível. Kiko, o que está fazendo? Mamãe, estou tomando refrescos. Refrescos? Sim, sim, sim. Eu que fiz. Só podia ser o Chaves mesmo. Sabe quantos micróbios tem aqui? Fora, Chiquinha. Eu não sou nenhum micróbio. Cala a boca. É sério, tesouro. Sabe quantas porcarias tem aqui? Fora, senhora? E vou leiteiro. Chegou dançando. Vou cantando. É leite? Não me diga que agora você odeia de leite. Sim, digo que sim. Só que temporariamente. Não é até que volte o outro que está viajando. Mas enquanto está de férias, eu substituo. Sim, você fala como se fosse um emprego de muita categoria. Não tem trabalho ruim, senhora. Rui tem que trabalhar. Chaves. Presente, professor. Você está tentando colar do Kiko? Não, não estou tentando colar dele, não. Então por que você está tentando ler o que ele está escrevendo? Para saber o que é que eu não devo escrever. Para que diabos o Chaves quer o ferro de passar? Já tenho mais de 20 minhocas amassadas. Quer dizer que você está amassando minhocas com ferro? Sim. Você sabe como ficam as minhocas depois que eu amasso elas? Não, Chavinho. Como ficam? Como minhocas amassadas. Ah, você viu que grande descoberto o Chaves fez, Chiquinha? Você sabe como ficam as minhocas quando amassam elas? Parecidas com o senhor. Olha, Chaves. Vem cá. O quê? Olha só. Um álcool de fotografia do seu Madruga. Olha, olha, olha. Aqui está o seu Madruga em trajes de banho. Como é que você sabe o que é ele? Pelas canelas finas de Sabiá. Mas ele está plantando bananeira. Não, não está plantando bananeira nada. Só as pernas, olha. São as pernas. Chico, vamos jogar futebol? Primeiro se cumprimenta, né? Bom dia, Chico. Vamos jogar futebol? Não, eu não. Professor Girapales. Será que não está vendo? Só se eu estivesse cego para não ver semelhante coisa. O que o Kiko quis dizer é que você deve me dizer bom dia, criatura. Bom dia, criatura. Mas que droga. Outra vez? O que foi, papai? Estamos sem luz de novo. Me dá dinheiro para comprar um pirulito? Dinheiro, dinheiro. Só sabe falar em dinheiro. Deixe-me ver. Já voltou. Quem? A luz. Ai. Papai? Não seria melhor o senhor ver se o ferro está quente como todo mundo faz? Chiquinha. Não sei porquê, mas tem a sensação de que acabou de insinuar que eu sou meio puro. Não, papai. O senhor não faz as coisas pela metade. Quem bateu a porta fui eu. O senhor? Sim. Mas não, professor, se enganou. A dona Florinda mora no 14. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade, vixe. E quando? Uma vez que pensei estar enganado. Muita treta. Muita treta. Vamos começar com os alimentos. Sim, o que vai ter de comida? Kiko? Sim, professor. Diga um alimento que contenha fósforo. Os isqueiros. Os acendedores. Caixa de fósforo. Já não deu. Os peixes têm fósforos. Os peixes... Eu não entendo. Mas o que não entende? O que é que adianta? Os peixes terem fósforos se não podem acender e vai ajudar. Não, Arthur. E olha, tem costelas de leitoa malnutrida. Chaves. Quem lhes deu permissão de ver isso? Foi o Kiko que pegou. É que queríamos ver as fotos de quando o senhor era moço. Não seja bobo que quando o senhor Madruga era moço ainda não tinham inventado a fotografia. Você é pop? Sim, eu me lembro. Pergunta pra mim, pergunta. Presta atenção. Você pode me dizer quantos centímetros cabem em um metro? Ah, 29. 29 centímetros cabem em um metro? Sim, professor. E até só com espaço. Não vou te dedar pro meu pai. Pode ficar tranquilo. Olá, meninas. Sabem de uma coisa? Eu gostaria de saber onde está a bola. Está por aí, cobrando aluguel. Peraí. E quantos anos você acha que eu tenho? Todos. Oi, Chaves, não seja besta. Seu Madruga tem... Quanto muito, uns cinquenta e tantos. Cinquenta e todos. Bom dia, querido professor. Bom dia, Pop. E trouxe uma maçã. Obrigado. Cheguei. Já vi, Godinez. E lhe trouxe uma maçã. Muito obrigado. O senhor vai me dar uma nota boa? Bom, isso vai depender de quanto você estudou. Isso está muito enganado, viu? Eu estou na casa dos quarenta. Não, 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 não. Estamos falando de idade e não de peso. Você usa a Chave? Chavinho! Vem cá, vem. Já vou? Quem? Quem está procurando? É que o Pena de Saracura me chamou e eu não lembro. Não foi porque meu pai já conseguiu trabalho. O seu pai? Sim. Bom, não é uma coisa que se diga que beleza, que trabalho. Não, não é preciso esclarecer. Ninguém esperava que o chamassem para ser diretor de uma companhia financeira. Bom, mas eu espero que algum dia meu pai chegue a fazer alguma coisa importante. Como, por exemplo, pendurar roupas no varão da vila. Ouça aqui. O que houve? O Chaves matou meu gato. Foi sem querer querente. E foi sem querer querente. Eu falei... Eu falei... Discutindo desse jeito, vamos ficar aqui até o escurecer. Ao contrário da discussão, nasce a luz. Bom dia, querido professor. Bom dia, Paty. E trouxe uma maçã. Obrigado. Bom dia, querido professor. Bom dia, Chiquinha. Trouxe uma maçã. Bom dia, querido professor. Bom dia, eui. E você, é assim que paga a estima que eu tenho por você? Me colocando apelidos? Mas esse de perna de saracura que depois foi o Kiko. Ah, é? É mentira, é mentira. Quem colocou esse foi o Chaves. Perna de saracura que botou fui eu? Sim. É mentira. Eu botei o de barriga de minhoco. É pantera cor-de-rosa. É bem que parece. Não me diga que essa é a roupa que o tio Jacinto deixou de herança. É, é isso. Ficou um pouquinho grande, não é? Um pouquinho? É. Parece que a roupa está enfiada em um cabo de vassoura. É. Mãezinha! Mãezinha! Mamãe! Ele quer me bater com a vassoura. Ui, que beleza. Não, que beleza. Ah! Vamos, tesouro. Não se jude a essa gentalha. Sim, mamãe. Gintalha! Gintalha! Desculpe, eu confundi o senhor com a vassoura. Gintalha! Gintalha! Ótima essa! Não pode escurecer, porque dá destruição. O senhor dizia, professor Girafari... Eu estava pensando que... Que milagre! Essa é a educação que te deram em casa, é? Não, essa eu aprendi na escola. Ah, ainda bem! Não, Chaves, não se preocupe. Fez muito bem em comer a maçã. Mas era pro senhor. Ah, não importa. Mas eram duas. É tanto faz. E se tivessem sido três? Fez. Obrigado. Não, nada. Você não viu Dona Florinda? Sim, muitas vezes. É uma senhora que está sempre com o Bob na cabeça e que tem cara de vela dentro... O quê? Bom dia, querido professor. Bom dia, oi, oi. E se tivessem sido três? Também. Obrigado. Não dá prazer, só foi a que eu lhe trouxe. Bom, e se eu quero dar a minha maçã para o Chaves? Bom, contanto que não esqueça na hora de dar as notas das provas. Eu vou avisar uma coisa. A mim ninguém pode comprar, e ainda mais com uma maçã. Com uma melancia sim, não é? Vai ver, eu vou contar pro meu pai que você mudou o meu cabelo. Não seja antifático, eu não puxei nada. Pois eu não tenho medo nenhum, porque eu sou um cavaleiro herói e valente que já derrotou todos os gigantes. Pro seu governo, eu não tenho medo de nada. No meu cavale, eu já cheguei aí. Olha, Chaves. Espera um pouquinho só. No meu cavale, eu já enfrentei todos os zagrões que existem por aí. Espera um pouquinho. E eu não vou ter medo de ninguém, então eu não tenho medo do seu pai, que é mais uma tripa seca do que uma pessoa. O que é que você está rindo? O que é que você está rindo? O que é que você está rindo? Chico, o que é tratado de quem? Do senhor. Isso quer dizer o quê? Que de agora em diante, as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos. Não tem jeito de ficar solteiro? Claro que sim. Se uma mulher quer se casar com você, caia fora. Não acho que alguma mulher vai querer casar com você. Com você sim, Chavesinha. E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você. Ah, por que sempre eu é que tenho que ficar na pior? Eu ando fugindo do senhor? Sim, senhor. Por que saiu pulando pela janela? Bom, eu sou livre para sair da minha casa por onde me der na telha, não? Para isso eu pago aluguel. O quê? Quer dizer, quer dizer... Eu sei que às vezes me atrasa um pouquinho, mas já lhe disse que vou lhe pagar até o último centavo. E se o senhor já me disse muitas vezes? Vou continuar dizendo por todos. Olha, Chavinho, e se a gente brincasse de ir à festa? Como se brinca disso? Faz de conta que vamos a uma festa. E que eu estou com um vestido novo. E que na festa tinha muita comida, tinha muita gente. E muita comida? E muita comida? Para, 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 para. A única coisa que sabe pensar é em comida. Não é verdade. Também penso em comer a comida. E você estava pensando no quê? Que eu ia para a festa e que estava muito bonita. Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Eu vou avisar uma coisa. A mim ninguém pode comprar. E ainda mais com uma maçã. Com uma melancia sim, não é? Vê o que eu tenho, hein? Quem? Pegue a sua melancia e saia da sala. Ah, não, professor, eu que... E rapidinho. Pegue a sua melancia e vá para o pátio e não volte até que a tenha comido toda. Isso é um castigo? Sim. Então o castigo é a mim. E não me diga que não tem dinheiro porque acabo de me lembrar que o senhor saiu atrás de emprego. Sim, senhor. Saí atrás de trabalho, mas eu não achei. Não presta atenção onde deixa as coisas. Que coisa, não? Não encontrou emprego porque não sabe fazer nada. Tá enganado. Não achei porque o emprego que eu estou procurando tem que estar à altura da minha categoria. Sim, que trambiqueiro. Vou te querer querendo. Tá isso aqui. Nada disso, mamãe! Agora o que foi? Mamãe, você é uma droga, me bateu. Não. Vamos, senhor. Não se junte com essa... Viva, hein? Gentalha, gentalha! É verdade que está pensando em deixar a vila, senhor? É, dona Florinda. Eu já consegui um apartamento de mais categoria. Quem me doura. Mas algum dia eu também vou me livrar de toda essa janta. Avise para a gente fazer uma festa. Boa tarde, senhor, seu fotógrafo. O senhor pode tirar minha foto, por favor? Ah, sim. Como? Não? Ah, por favor. Não esqueça que eu quero que me deixe bem bonita. Estão vendo por que a minha mãe tem que abrir o guarda-chuva dentro de casa, viu? Olha, dona Florinda, não me diga que na sua casa tem goteiras. Não, não. Acontece que ela está com calor e está soando. Não se joga comida fora, viu? Mas ele já estava sem fome, Chaves. E você também não. Sim, mas ele podia aguardar para me dar depois e... Não, é... Me dar depois para um amigo que se parece muito comigo. E ele se parece mesmo com você? Sim. Coitado. E aí, gente, para depois me vender outro tábrio de óleo. Eu não vejo a relação disso com a higiene. Ah, ao contrário, com isso se faz um porquinho. Pois ele está falando de lavar a roupa. O que eu sei é que com isso se faz um porquinho. Pois eu não entendo. Como assim se faz um porquinho? Me explica. Sim. E aí, me dá o giz. Vai tirar essa foto ou não vai? Sim, eu vou tirar. Então anda logo. Kiko, você tem cara de menina. E de menina feia. As goteiras são gotas de água que caem de cima. Mas na minha casa também tem goteiras. Não me faltava mais nada. Quer dizer que na tua casa tem goteiras também. Sim, lá no chuveiro. Tudo bem, Chaves? Vou falar das matérias que ocupam um lugar primordial atualmente no ensino médio e superior. É a aritmética. Por exemplo, a engenharia. Já, 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 já. Mas que coisa. Silêncio. Diga para esse pirralho não ficar me olhando com cara de boba. Algum problema, Chaves? É que eu nunca tinha visto um menino tão velho. E se parece que você é uma droga, hein? Eu sou burro. Até nem se se parece. Que? Me puseram de espalda isso aqui. Ora, para parar a água que cai do teto. Exato. Exato. E esse que está aqui é para parar a água que cai do pico. Nossa, vamos ficar longe da praia. Bem, alguma vez você já tomou banho do sol? Não, eu tomo banho com água. Qual de vocês pode me dizer como se chama uma joia que está na concha de um molusco e que se forma com a saliva de um animal? Pode-se fazer joias com a baba de um animal, é? Sim, é claro. Você pode ficar milionário, Kiko. Já não vou pagar o aluguel até que mande consertar as goteiras. Olha, dona Florinda, a minha... E o meu pai também não vai pagar o aluguel. Mas na sua casa não tem goteiras. Não, mas o meu pai vai dar o seu apoio à dona Florinda. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é que é preciso ter muito cuidado quando se expõe a pele aos raios de sol, à luz solar. O que você diz, papis? O que eu digo é que a luz elétrica é bem mais útil. Por quê? Porque a luz do sol ilumina só quando é dia, ou seja, quando não faz falta. A luz elétrica ilumina só de noite, quando está tudo escuro. Pois é, Chaves. Como eu estava dizendo, eu fui campeão de boliche quando era moço. E ainda se lembra? Diga, Chaves, quantos anos acha que tem? Cinquenta. Exato. Se pensar bem, cinquenta não é muito. O que acontece é que... Escutem. O que você sabia que eu tinha exatamente cinquenta anos? Porque o padeirão da esquina tem vinte e cinco e é meio burro. Mamãe, estou precisando de mais um balde aqui, ó. Onde, tesouro? Vem aqui, mamãe. Está vendo só, senhor barriga? E essa é uma goteira nova. Sim, é... Quer dizer que essa goteira é nova? Sim. Seja bem-vinda. Agora eu vou atacar você, hein? Depois do três, hein? Um, dois, três. Vamos inverter. Agora você me apaga. Vai. Um, dois... Grande parte! Bem, eu preciso ficar mais reflexo, né? Mais ligeiro, viu? Bem, eu só espero que não tenha mais nenhum balde esburacado. Tem sim, mamãe. Aqui tem um com buraco. Onde, tesouro? Onde está o buraco? Aqui na parte de cima. Algum problema, Chaves? É que eu nunca tinha visto um menino tão velho. E se parece que você é uma droga, hein? Eu sou burro. Até nisso se parece, ó. É o quê? Não se parece. É o meu pai. Sim, ele vai fazer um curso com a gente pra ver se fica menos burro. Pra que o senhor está pintando a porta? Pra ver quantos idiotas perguntam isso. Viu, Madruga? Pra que o senhor está pintando a porta? Pra ver quantos idiotas perguntam isso. Com vocês já somos dois. Papi, como a casa está feia. E pra que estamos pintando a porta? Três. Será que você não tem olhos? Eu tenho por quê? Como por quê você derrubou a câmera? Não derrubei ela com os olhos. Agora. Sobe, Madruga. Você sabe o que você vai ser quando tiver a minha idade? Sim, um velhinho. Que ótimo. O teto esburacado, o piso inundado. Só falta mesmo ter alguma coisa pra estragar as farinhas. Tem, sim, claro. Isso. Queria por alguém mais bonito, né? E a sua técnica me parece muito antiquada, seu Madruga. Como antiquada, o que acontece é que hoje em dia já não se tem mais amor à camisa. Agora, o senhor sim tem muito amor à camisa, não é? Claro que sim. Por isso que o senhor nunca troca ela. Dança, 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 dança. Isso que pra vocês é motivo de filiado deveria ser motivo de admiração. O fato de um homem como o seu Madruga vir estudar numa idade na qual muitos já se aposentaram. Questão de ordem. Eu não sou nenhum ancião, professor. Não, o que é isso? Por quê? Calma, quieto. O seu Madruga não é nenhum ancião. E o que que falta? Pois bem, quantos anos você tem? Oito, por quê? Porque não entendo como se pode ser tão besta em tão pouco tempo. Não é mesmo, o senhor demorou mais, não é? Talvez, talvez, mas de besta pra besta eu vou te dizer quem é o campeão. O senhor. Agora já se lembrou que o cachorro? Tem espuma na boca? Sim, mas é que... Eu estava escovando os seus dentes. Você estava escovando os dentes de um cachorro. Ei, Chiquinha. O que aconteceu? Aquele dia que sumiu a minha escova de dentes. Rogera, podiam ter me passado doenças. Mas que doenças? Mas como que doenças? Todas! Você não sabe a quantidade de infecções que podem ser transmitidas com uma escova de dentes. Então foi por isso que o cachorrinho morreu. É uma droga, está muito longe de ser um ancião. É apenas um homem maduro. Mas se passar um pouquinho a mais de maduro, ele aproveita. Nossa! Parede a dona. Vamos adiante, Godine. Não sei, professor. Não sabe o quê? O que o senhor vai perguntar. Mas você não sabe o que eu vou perguntar. O que eu estou dizendo? É bom zero, hein? Muito obrigado. Vamos, Chaves. Presidente. Presente. Isso. Vamos, vá até a lousa. Apague. Apago também o nhonho? Olha ele! Olha ele! Tá, chega! Chega! Chaves, apague o nhonho também. Digo, o círculo. Olha ele! Olha ele! Calma, nhonho. Calma. Senta aí. Puxa vida. Será que você não aguenta uma brincadeira? Apaga o seu madruga também? Tuta mozão, aí, ô filho da cruz. Não! Não vai, Nhonho! Não vai, Nhonho! Não, não, não. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tá, 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 quem olhar. Sobretudo você, que outra vez perdeu o compasso. Sim, mas a minha mãe já me comprou outro. Seu madruga. Hã? Não, obrigado, eu já tenho. Não, não é isso. O senhor não vai ajudar a Cruz Vermelha? E quem é que vai me ajudar? A Cruz Vermelha. Não recebeu ajuda quando teve o acidente? Que acidente? Eu nunca tive acidente. Então o senhor já nasceu com essa cara? Cadeja. Eu vou mandar uma coisa pra Cruz Vermelha. O quê? Um ferido. Sabe de uma coisa, Chavinho? O mundo é pequeno demais pra nós dois juntos. Nem que eu fosse uma baleia. E muito menos o senhor que parece um palito. Tô falando sério, Chavinho. E quero dizer que você e eu não podemos viver na mesma vizinhança. Sendo assim, ou sai você, ou saiu eu. Onde nós dois tem que sair, é? Sim, Chaves. Está bem. Quer que eu chame um táxi? Olha, acredite que isso que eu vou fazer vai doer mais a mim do que a você. Eu pensei que o senhor já sabia que eu tava de capacete. Eu só pensei que o senhor tava com isso na cabeçona. Como o senhor disse que ia doer mais no senhor que em mim, eu pensei que o senhor já sabia no que ia bater. Não, olha, vai com toda a confiança. Manda. Muito bom dia. Ah, é o senhor. O louco foi o Chaves, não é? Boa tarde, senhor Barriga. Boa tarde. Vamos ver o quanto. O que está fazendo aqui esse animal? Venho cobrar um aluguel. Os rebeldes foram obrigados a levantar sem armas precipitadamente. Isso explica por que foram derrotados. E sabem vocês por que tiveram que se levantar? Porque estavam deitados. Eu estava lá com os Chaves e aí ele pegou em cabeça e estava no celular. Minha filha, quero que entenda uma coisa, ouça. Não se pode falar e chorar ao mesmo tempo. Ou fala, ou chora. Certo? O que houve? Chiquinha! Acabei de falar que não se pode falar e chorar ao mesmo tempo, filhinha. Por isso. Primeiro eu choro e depois eu falo, papaizinho. Olha, Chaves. Você quer me fazer o favor de ir ver que horas são no relógio da Catedral de Londres? Fica muito longe. Por isso? Quero que eu vá ver a hora na Catedral de Londres, é isso? São quase onze e meia. É um mês. Se não acredita, vai lá ver. Calma, 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 calma. Calma, gente, calma. Para com isso. Sim, sim, sim. E tudo isso só porque o professor tem essa cara de besta. O que você disse, Chaves? É que todos querem aborrecer o senhor e ir fazendo o senhor de besta. E eu fico com muita raiva porque o senhor não tem nada de besta, apesar da cara. Bativa! Pernaldina, grandiária! É que acontece que o dia inteiro eles ficam jogando futebol. E isso acontecer de eles quebrarem o vidro da nossa casa. Me diz. Escuta, Chaves. É melhor que passem um dia praticando algum esporte que não se tornem vadios ou vagabundos. como tantos e tantos que agora são apenas um pesado fardo para a sociedade. Pena o senhor não ter tido alguém que lhe dissesse a mesma coisa. Muito bem, seu Madruga. Jamais eu imaginei que o senhor pudesse manter a ordem e a disciplina. Bom, qualquer um pode usar um pouquinho de pérdice. Psicologia. Psicologia. Ah, é. Isso, isso. Mas não apenas sobre manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Escuta, Chaves, você não tem nada para fazer. Eu não, senhor. Eu tenho, não vê que eu estou trabalhando? O senhor está doente? Estou avisando pela última vez que não vou permitir nenhum escândalo mais. E desta vez, desta vez, falo sério. Ah, mas outras vezes era brincadeira. Chiquinha, vá pedir desculpa? Mas é que... Peça desculpa. Mas eu... Desculpa. Mas eu... Desculpa, desculpa. Por que você não conta para a sua mãe? Você cala a boca. E você também. Anda. Deixe-me ver as suas mãos. Para quê? Quero vê-las. Não. São iguais a todas, com dedos e tudo mais. Eu quero ver se você as lavou antes de vir para a escola. Sim, eu lavei antes de vir para a escola. Deixa ver. Você não disse que lavou as mãos antes de vir para a escola? Sim. Pois para mim, a última vez que lavou as mãos foi quando tinha um ano de idade. E isso não é antes de vir para a escola? Espere. Seu Madroga, permita me lembrar que aqui, o professor sou eu. Ah, não se preocupa. Eu já conheci outros piores. Não, 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 não. Eu estou prestei em você. Se alguém por aqui teve culpa, foi você porque eu não fiz hipocrose. Eu não ia derrubar uma velha acabada dessa. Você disse velha acabada? Ai, me escapuliu. Me perdoa. Não! Eu estou falando com a mula, não com seus carrapatos. Eu estou procurando a dona Florinda, você viu? A mãe do Kiko? É, sim, você viu? É a que mora no 14? Sim. Tá, tá, tá bem. Diga, você a viu ou não? Eu estou procurando a mãe do Kiko, a dona Florinda e a senhora que mora no 14. As três? Mas elas são a mesma, bobo. Aquela que sempre faz o show de trouxa. É, onde ela está? Não sei. Do que vocês estão brincando, hein? De ver quem era o primeiro tonto que perguntava. Adivinha? Uma boneca que anda sozinha. Não. O quê? Um livro. Um livro? É um livro que com certeza você vai gostar muito, minha filha. No pátio tem muita terra e vai acabar sujando esse papel, hein? E aí, filha, esse é um livro muito interessante. Olha, tem muitos desenhos, muitas fotografias de muitos animais, minha filha. Sabe, eu tive um livro idêntico quando eu era criança. O senhor ainda se lembra? E aí, filha, o senhor, desde quando está trabalhando eu te engraxate? Uh, desde hoje. Vai, graxa aí? Pra mim? Não, puta sapato. Quanto custa? Dois mangos que você quiser me dar de gorjeta. Olha, mas de todas as maneiras, dois cruzados é muito caro, Chaves. Faz um desconto. Bom, eu te faço um e noventa e nove. Ah, ô, Chaves. O quê? Não se diz o quê? Se diz senhor burro. Senhor burro. Sabe o quê? Eu queria pedir um favor. Outro? Se alguém ouvir isso, vai pensar que eu passo a vida lhe pedindo favores. Ah, e não acaba de mandar que eu jogasse a vassoura lá fora, não foi? É sim, mas eu não pedi por favor. Te mandei a força. Agora sim, queria que me fizesse um favor. Você faz? Claro, Nando. Não se preocupe, que não vai lhe dar trabalho nenhum. Além disso, qualquer idiota poderia fazer. E o que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho... Ah, não, não. Eu pedi que você fizesse um desconto, Chaves. Você não sabe o que é baixo? Eu não sei. Olha, Kiko, eu estou falando com o dono da carroça, não com os bois. Você não está falando com a gente? Olha, Chaves, de onde você tirou tanta burrice? Meus amigos me deram de presente. Então assim não vale? Ah, sim. Que desconfiado. Quando foi que eu fiquei devendo sem pagar? Quando? Então você não se lembra que eu te vendi um mapa para procurar um tesouro, vendi por 50 cruzeiros, você nunca me pagou nada. Mas eu não encontrei o tesouro. Mas você procurou? Sim. Pois então, eu vendi para você um mapa que servia para procurar tesouros, não para encontrá-los. Diga alguma coisa. Graxa. Que? Você quer que eu engrache seus sapatos? Engraxar? É que eu pensei que... É que você sempre me apronta? Desculpe, Chaves. Sempre que eu falo com você, acabo completamente em peça. E quando eu não falo, eu também. Vamos, Chaves. Me diga onde foi assinado o tratado de Tordesilhas. É na página, embaixo na página. Fiquei têntico quando eu era criança. O senhor ainda se lembra? Recolha esse papel e vá jogar no lixo. Por que não fui eu que joguei? Por que eu te ordeno? Como eu ordeno se eu não sou vaca? Por quê? Aí eu vou... É bom. Pois é, filha. Este é um livro muito interessante. Olha, por exemplo. Você sabe como vivem os animais? Jogando papéis no pátio. Chaves? 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 Já te aconteceu de não conseguir dormir? Sim, por causa da televisão. O que tem a televisão? Eu não sei, mas quando eu vejo muita televisão, não consigo dormir. Comigo acontece o contrário. Quando eu tô dormindo, não consigo ver televisão. Estou certo de que isso não foi feito com higiene? Não, este eu fiz com tamarindo. Higiene quer dizer limpeza. Por exemplo, Chaves, sabe por que se deve ferver a água antes de tomá-la? Porque não é fácil ferver depois de ter tomado. O senhor já pensou ficar sentado em cima do fogão? Tesouro. Por causa disso, você vai ganhar um prêmio. E você roubou a estrelinha da Elisabeth? Não. Eu comprei por uma prata. E como o Kiko me deu duas pratas, eu ganhei uma prata. Você tem tino comercial, hein? Sim. Tesouro. Você se prestou a isso? O que ganhou com tudo isso? Uma graninha. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, serão gente de bem. Nunca abandonem os livros. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, vocês serão pessoas honradas. Serão gente de bem. Em outras palavras, serão como eu. Ninguém tem paciência comigo. É que você tem culpa, Chaves. Eu estou falando com você de uma forma clara, convincente. E você responde com absurdos. Não conheço nem a Clara, nem o Vicente, nem esse surdo. Atenção. Vai com a coceira que nas costas não alcança. Era o que faltava. Tinha que ser o Chaves de novo. O Homem Invisível estava torcendo o braço assim. Mas eu cheguei a tempo e só veio a sua vida. E ainda por cima lhe devo a vida. Sim. 20 centavos. 20 centavos. Mas eu lhe dou um tronco. Pronto. Que? Não está zangado comigo? Não, Chaves. Por quê? Eu pensei que você estava zangado comigo. Pois já viu que não. Não está mesmo zangado comigo? É claro. É claro que sim ou claro que não? Claro que não. Mas está parecendo que você está zangado com... Não. Nada, nada, nada. Ai, cole-se, cole-se, cole-se. Você me deixou pouco. Está vendo só como você está zangado comigo? Muito mais do que eu pensava. Você perdeu alguma coisa? Não. Pois então, fora daqui! Bateram o dedo de novo? Por quê? Então, por que o senhor está com essas coisas em todos os dedos? Essas coisas? Ai, bom, é que essa é a última moda em luvas para cavalheiros, Chaves. Não sabia? Mentira. Acontece que o senhor deu outra matelada no dedo. Mas o senhor me teve culpa. Porque ninguém tem culpa de ter nascido todo. Terceiro. A senhora trouxe um terceiro franguinho? Sim. Onde está? Eu deixei em cima da mesa. Em cima da mesa? Cadê? Não, Chaves. É que eu surpreendi o pessoal falando de mim. E quando eu fui perguntar o que estavam falando, começaram a disfarçar. Como se não tivessem coragem de dizer a verdade. Que verdade? Que tenho muito pouco tempo de vida, Chaves. Bom, mas isso acontece com todos os velhinhos. Se eu sou velho, você é um morto de fome. Mas a fome se mata comendo. Só um momento. Não acabou nada. Antes de mais nada, temos que verificar se o cão que o mordeu não estava raivoso. Pois contente que não estava. Olha, Chavinho. Me diz uma coisa. Quantos anos você tem? Oito. Por quê? Porque não entendo como conseguiu ficar tão burro em tão pouco tempo. O senhor demorou mais? O professor de Jafales tem razão. As estatísticas mostram que os cães raivosos mordem toda semana um indivíduo. O pobre indivíduo. Alguém tem que dizer pra ele não sair mais de casa. Eu estou juntando garrafas vazias porque o dono da venda da esquina compra garrafas vazias. O senhor não tem garrafas vazias pra dar pra mim? Olha, Chaves. Pra ganhar estas duas garrafas, tudo o que você tem a fazer é barrer o pátio do cortiço. Por duas míseras garrafas? Ele parece pouco duas garrafas pra barrer o pátio do cortiço. E o senhor acha que é muito? Sim, Jinho. E deixa tudo bem limpinho, hein? Tá bom, tá bom. O que temos a fazer é encontrar o cachorro e dar parte à saúde pública. Não era melhor dar o cachorro inteiro? Porque nós, crianças, devemos estudar muito pra quando crescermos não ficarmos burros como o seu pai. Eu sou o quê? Burro! Olha, eu acho que dá algo... Não, o senhor não deve beliscar outra vez porque quem chamou o senhor de burro fui eu. Tá vendo? Chaves, meus parabéns. É preciso ter muita coragem pra reconhecer quando se comete um erro. Que erro, hein? Tem me chamado de burro. Mas isso não foi erro. O quê? O senhor se aproveita porque minha mãe não está. Mas quando ela chegar eu vou contar pra ela. Ah, não me diga. Olha que medo que eu tenho. Veja como eu tô tremendo. Olha que medo. Viu só como é fácil se bancar o ridículo, seu Madroca? Sim, claro, porque o senhor tem muita experiência. O professor Girafales disse que os que não foram à escola são burros. Bom, olha, se você não sabe, eu fui nove anos à escola. Bom, é verdade que eu não fui assim um estudante que se possa dizer... Minha nossa, que brilhante que ele é. Mas eu tive nove anos na escola, Chaves. E depois do que não aprendi na escola, aprendi pelas ruas. A gente nota. Quero dizer que eu fui feito pela experiência. E não tem raiva dela? Garanto que sempre que quero trabalhar honradamente atravessa alguém no meu caminho. E daí sempre que... Se você quebrou a minha câmera... Mais um favorzinho. Sim? Tira essa câmera daqui. Sim. Foi o senhor que mandou. Como você ouviu? Obediente. Quer dizer, se no dia que eu mandar você pular de cabeça num poço, você pega e pula. Eu sou obediente, mas não sou besta. Você disse... Que um cachorro mordeu. Sim. Sobe sua palavra. Um pouco mais pra baixo. Quero dizer que dá a sua palavra de homem. Não. Chaves! Não dá a sua palavra de homem. Não, Chaves, eu não sou homem, eu sou menino. Tá no mesmo. Mas afirma que o que te mordeu foi um cachorro. Parecia cachorro. Mas não era cachorro. Não era um cachorro. Então o que era? Cachorra. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Não tente mudar de assunto, Chaves. Diga, como você me encontra? Como encontro? Sim, sim. Procurando. Quero dizer, como pareço de saúde. Tenho algo errado na cara, olha. Tudo. Tá querendo dizer que eu sou feio? Não só de cara, mas também de corpo. Mas eu... Eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal. E pro senhor, acho que só tá faltando ser forte e formal. Eu sou obediente, mas não sou besta. Dá nele, pai, dá nele! Mate você, você tá tão interessada. Ei, espera, espera, espera! O que ia fazer? Ia bater na chiquinha, no meu nariz? Não, no nariz dela. Ai, meu papai, não tô a ui! Olha, por que você não faz uma coisa? Pega a sua vassoura, dá meia volta e se manda daqui! Tá bom! O que você tá fazendo, Pops? Eu tô fazendo uma amarelinha pra pular. Ai, assim tão pequenininha? Sim, porque é pra ser afina pular. Ah, mas pode servir pra você também, né? Claro! O que será que ela quis te ser? Ai, mas olha só que bonequinha mais linda! Ah! 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 Antes, minhas xícaras estarão lindinhas. Ah, está bem. Tinha que ser o Chaves de novo! Foi sem querer, querendo. É, vê se vai brincar pra lá, hã? Sim. Outro, hã? Vai, vai, vai brincar pra lá! Olha, ainda sobrou este aqui. Por que não quebra também? Vamos ver se eu consigo. Chaves! O quê? Olha e veja pra mim se secou o lençol que eu pendurei no varal. Tá. Já está seco. Traga aqui. Tá. O que foi? Tá aqui o lençol. Você está procurando o quê? A velha rabugeta. Ela pediu que... Estude muito, Chaves. Com muito estudo pode chegar a ser alguém. Você também, filhinha. Mas com muito estudo. Você nem com muito estudo. Dança, 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 dança. Que eu estava muito ocupado. Eu tive muita lição de casa. Tá bom, mas primeiro deve-se lavar as mãos e depois fazer a tarefa. Ah, menos mal. Menos mal por quê? Porque eu não fiz a tarefa. Tá certo, mas eu quero as suas carambolas. Então? Eu só quero saber por que a Chiquinha estava chorando. Porque é uma chorona que chora por tudo e só estava chorando porque viu que eu estava comendo minhas carambolas e não quis dar. Ora, como isso se a Chiquinha também tinha carambolas? É, e também chorou quando eu comi as dela. Vamos começar com o exame escrito. Logo depois passaremos ao orador os livros embaixo da carteira. Vocês têm uma hora para responder, né? Também tiram pontos os burrões, letra elegível, etc, etc. Alguma dúvida? Sim. Qual é a capital da França? Paris. Obrigado. O que foi, Chavinho? Tá chorando? Não, tô lavando os olhos de dentro pra fora. O que foi? Tá chorando? Não, eu tô segurando a parede. Eu tô estudando porque tenho que fazer um trabalho para a escola. Os animais que comem carne se chamam carnívoros. Os animais que comem insetos, insetívoros. Os que comem doces se chamam docivas. Chaves, você sabe como se chamam os animais que comem de tudo? Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso, 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 isso. Agora me digam, o que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pôs o outro, né? Senão ele caía. Quando eu perguntei se havia alguma dúvida, eu me referi ao modo de responder ao exame ou de realizá-lo, não sobre as perguntas em si. Mas é que eu já sei todas as perguntas do exame. Já sabe todas, 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 todas as perguntas? Sim. Agora só me falta saber as respostas. É meu. Não, senhor, este balde é meu. Não, olha, descuida. Este balde é meu. Que milagre aparecer por aqui. Vem só lhe trazer este humilde, mas sincero presente. Ai, muito obrigada, professor Girafales. A visão gostaria de entrar para tomar uma xícara de café. Será que não vou incomodar? Ah, mas é claro que não. Não pode entrar. Depois de senhora. O que houve? O que aconteceu? O que foi? O que foi? Foi sem querer querendo. Eu queria bater na bolinha assim, ó. E ser o Chaves mesmo. Foi sem querer querendo. É, pois agora eu vou querer querendo. O que foi? Pezinha linda, ele me bateu com a raquete. Ora, agora sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixe entrar algumas pessoas. Está confortável? Mais ou menos. E outra coisa. Quando eu estiver no meu restaurante, vou botar cadeiras mais cômodas, porque esta não é muito macia. O meu gato não tem necessidade de comer porcarias porque todos os dias come carne de primeira. Não se lembra que outro dia eu vi a senhora no açougue perguntando onde é que estava o meio quilo de bofe? É que quando perguntei pelo meio quilo de bofe, é porque queria saber onde estava você. Pois agora, quando quiser saber onde a senhora está, eu vou perguntar ao açougueiro quanto é que custa os pés de galinha. Quatro, cinco e... Ah, ai! Mas era só o que me faltava. Olha só, as coisas que eu acabei de comprar. E agora anda, sai daqui, sai, vai. Não, não está faltando nada. É bom verificar, mas eu acho que não. Feijão, banana nanica... Chamou a nanica. Quem? Ah, Chaves! Marinha... Bom dia! Bom dia, pernas de frango. Eu disse que vim aqui para lhe dar uma mão no trabalho, ou seja, ajudá-la. É muito trabalho para uma mulher sozinha, logo se vê. Ah, só que eu ainda não tenho café. Bom, de qualquer maneira, desta vez eu não vim para tomar café. Vim para lhe ajudar no trabalho. Ah, é mesmo? E por onde eu começo? Ah, por onde quiser. Eu vou comer e volto logo. Eu já estou indo. Fora! Você não vai com a minha cara? Perdão, perdão. Sarar, sarar, cabeça dura. Mas se não sarar agora, acaba sarando a qualquer hora. Sarar, sarar, sarar. E agora o que aconteceu? Mamãe, ele me bateu com o tijolo. E agora também vai me negar que bateu no Kiko. Não, eu posso explicar. Eu tenho... Bem, afinal, eu lavo mais roupa do que os dois juntos. Portanto, tenho o direito de que me deem mais corda. Que lhe deem mais corda? Essa aqui é bonequinha de corda? Não, 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 não. Eu posso explicar. Espera, espera, espera aí. Faça isso pra cá! Eu imagino que agora eu nem preciso perguntar o que houve, não é? Aconteceu alguma coisa, dona Clotilde? A mim, por quê? Bom, não sei, mas eu não gostei nada da sua cara. Pois então, empatamos. Porque a senhora me parece horrível. O que foi? Mas como é que foi? Você me assustou. A senhora nunca se olhou no espelho? A senhora já se olhou no espelho? Claro. Eu olho todos os dias. Masoquista? 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 Eu me comportei bem na escola e ganhei uma estrelinha de menino bom. Ai, por causa disso você vai ganhar um prêmio. Eu também ganhei uma estrelinha de bom menino. Ah, sim, sim, está bem, está bem. Ai, tesouro. É um encanto. Eu não tenho dinheiro pra... Você ganhou o quê? Estrelinha de bom menino. E onde está? Eu vendi pro Kiko. É mesmo? Nossa, tesouro. Por causa disso você vai ganhar um prêmio. Kiko, que é, Chaves? Essa é sua mamãe. Você vai ver, Chaves? Eu vou contar pra minha mãe que está comparando ela com velhas veias. Kiko, mas sou eu, a sua mãe. Eu fui ao salão de beleza. Estava fechado, não é mesmo? Estrelinha de bom menino. E onde está? Eu vendi pro Kiko. Afinal, você ganhou com o seu esforço. É, isso é. Ainda mais sabendo que era da Elizabeth. E era de quem? Da Elizabeth, a menina mais aplicada da classe. O Kiko me disse que me dava duas pratas pra eu pegar a estrelinha que a Elizabeth ganhou, sabe? E você roubou a estrelinha da Elizabeth? Não, eu comprei por uma prata. E como o Kiko me deu duas pratas, eu ganhei uma prata. Você tem time comercial, né? Sim. Desculpa, professor. Explico, eu explico, professor. Não se irrite. Olha que... A sua mãe está em casa. Não, professor. Ela foi ao salão de beleza e não vai voltar até que a deixem bem bonita. Quer dizer, ela não vai voltar nunca. Quanto custa uma foto? Quarenta mil. Mas como quarenta mil? Bom, quarenta mil se a foto sair muito bonita. Se a foto sair mais ou menos, eu lhe cobro 30. Se a foto sair feia, só lhe cobro 20. Se sair horrorosa, eu lhe cobro 10. Agora, se ela sair Kiko, não lhe cobro nenhum centavo. O que quer dizer? E tem mais. Se me deixar fotografar, a senhora ainda lhe dou 10 mil de volta. Ainda não inventaram uma expressão capaz de melhorar certas, cara. A senhora já se olhou no espelho? Claro. Eu olho todos os dias. Mas noquista? Eu não entendo como o professor Girafales aceita na escola certas criaturas. Se é pelo Kiko, ele deveria estar numa escola pra retardados mentais. O quê? Não, 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 é brincadeira. É brincadeira. O Kiko? Eu sei que o Kiko não tem o que fazer numa escola de retardados mentais. Mas é claro que não. O reprovo? Ué, por que minha mãe tá chorando? Quem sabe? Vai ver porque foi no salão de beleza e quando saiu se olhou no espelho. Deve ser isso. Quero que pegue essa vassoura. Mas não é dele, é da porteira da nossa vila. Estou falando com a mula, não com seus carrapatos. E eu só já vi isso, é pra você não se meter no... Como disse? Deixa pra lá e pegue essa vassoura. Escute aqui, escute aqui direito. Se a senhora pensa que eu vou... Pegar a vassoura do chão, porque sabemos que tem toda razão. Seu Madruga, minha mãe mandou dizer que é pro senhor tirar logo a sua roupa do varal. Ah, é? E quem é a senhora sua mãe pra vir dar ordens a mim? É que vai chegar o professor Girafales e ela diz que dá má impressão a roupa estendida do varal. Porém de me chamar de... Pois diz a sua mamãezinha que dá pior impressão a sua cara velha de múmia. Rebeca, Rebeca, Rebeca... Se, não é nenhum, nem outro mas... Ai, mamãez! Muito bem, continue, continue. Bom... Tá bom? Desculpe, mas não me acostumei a ter como vizinho um espantalho Pois eu já me acostumei Com o quê? Digo, 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 a gente se acostuma com tu? A senhora também Não, senhor, eu nunca me acostumarei com porcaria Ora, mas então não se olha no espelho Minha mãe mandou dizer que é pro senhor tirar logo a sua roupa do varal Agora só pauta o senhor recolher essa calça aí Calças que pretendo deixar e... O que, Nick, diz? O que ouviu? E se quer mesmo tirar as minhas calças, tire a senhora mesmo E eu lá sou sua criada? E eu sou seu escravo, é? Não, não é, mas essa calça aí é sua Ou você tira imediatamente dessa corda ou vai ver quem é Dona Florinda Pois nem vou tirá-la dessa corda E nem me interessa saber quem é essa velha coroça Você fica todo torto e com o pescoço duro É verdade, e fica com uma cara feia, feia, parece a Dona Florinda Igualzinho Pois eu posso ser feia, mas não peso meia tonelada Mas o enhonho resolve-se fazer um regime Muito obrigada Digo, espero não estar sendo inconveniente Ai, é claro que não Eu só lamento é recebê-lo com essa cara E por acaso tem outra? Vamos arrumar isso antes que o galo cante Hehehe, lindo dia Falou comigo? Sim, senhor Me desculpe, mas esse balde aí é meu Mas se parece muito com um dos meus Ah é? Porque o seu tem a boca em cima e é fechado por baixo? Chamando todos os cornos O que foi que disse? Digo, digo Esse balde é meu Pois então me pronta É gostosa Também quer pronta? Ok Vamos chegar atrasado assim Anda, vamos Sim, vamos Que coisas tão lindas Deus colocou em nossa família Olha, essa menina que passou É parente sua? Sim, é minha sobrinha Popes Dizem que parece muito comigo Sim Bom, mas o importante é que tem saúde Não, não, não diga nada, professor Girafales Este balde é meu e está acabado Então este balde é meu e pronto Não, não Não, não Essa aí é a minha Essa aí é a minha Quero soltar este balde Rapaziada Lembrando vocês aí, né Pra passar lá no meu canal secundário Que eu falei lá no comecinho do vídeo Vou estar aparecendo lá Mostrando meu rosto Fazendo vlogs E não custa lembrar, né Não custa lembrar Se você comentar linguiça No último vídeo que tiver postado Lá no meu canal secundário No próximo vídeo que eu postar Eu vou selecionar Aleatoriamente Três das melhores linguiças Três das melhores linguiças Pra aparecer no começo Do próximo vídeo que eu fizer Já imaginou A sua linguiça No começo do meu vídeo Olha só Que legal Olha só que bacana Bom, é isso aí, mano Bora voltar pro vídeo Eu devia ter vergonha Do tipo de educação Que a sua filha recebe Bom, eu estou fazendo o possível Pra mudá-la de escola Mas não dá, não Na escola, felizmente Ela tem a zelosa orientação Do professor Girafales Por falar nisso, mamãe O professor Girafales Disse que vem ver você Nossa Eu estou tão desarrumada Eu preciso pelo menos Passar um pente no cabelo Um pente? Precisa de uma moto niveladora Não, não, não Quero dizer Dona Florinda está certa Não vai me desculpar Mas esse balde é meu, senhor Não, não, não Não afirme com tanta certeza, senhor Lembre-se que as pessoas inteligentes Sempre duvidam das coisas Somente os idiotas Têm sempre certeza do que dizem Tem certeza? Completamente Um momento, tesouro Deixa que eu cuido disso Peraí, vamos conversar Peraí Você não sabe que minha mãe não gosta Que cuido nem as coisas Que o senhor madruga me fará o dela Mas foi só mãe mesmo Aquecimento que as meninas gostam Aquecimento que as meninas Pica na 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 pica Quando eu estava querendo acertar a bala O que que você quer achar? Mamãe É que se eu quero Chaves Dá isso aqui Ele me bateu com vassoura, mamãe Imagine só Que por culpa dele eu também acertei o senhor barriga Mas o que a faz pensar que fui eu que bati no quê? Ora essa Por que eu o peguei com a mão na massa? Que mãos, hein? Que massa? E ainda pergunta Por que o senhor pensaria se encontrasse com a vassoura na mão? Estava se preparando pra voar Acabou 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 Acabou